Segurança reforçada nas ruas de Cabul. O objetivo dos agentes é evitar a violência no próximo sábado, quando o país realiza o segundo turno da votação para presidente. Essa é a primeira eleição após a retirada das tropas americanas. Vai ser a primeira troca de poder entre dois presidentes eleitos democraticamente. O pleito marca o fim da era Karzai, que transformou o país após o fim do regime dos fundamentalistas talibãs. O Afeganistão ainda enfrenta problemas graves como corrupção, pobreza e a persistência da violência depois de mais de 12 anos de intervenção militar ocidental. O Afeganistão ainda enfrenta problemas graves como corrupção. O Afeganistão ainda enfrenta problemas graves como corrupção.